Saiba quais são os principais sinais e sintomas da EMPOX. O primeiro, nós temos aqui, são as erupções cutâneas. Normalmente aquelas feridas e bolhas que podem aparecer na pele. Muito comum ser confundido com a catapora. O segundo, que nós temos, são as glândulas e os linfonodos inchados. Se a pessoa estiver com EMPOX, normalmente, ao você pegar na região do pescoço, você vai ver que tem uns carocinhos, que são os nossos linfonodos. E você vai conseguir apalpar ele, porque eles vão estar inchados. Então, ele vai estar com um volume um pouco maior. E terceiro, nós temos aqui, a febre. Que, na verdade, é o primeiro sintoma que aparece no caso de EMPOX. Que, normalmente, vem associado com aquele cansaço e aquela fadiga no corpo. E, por último, nós temos, As dores no corpo. Que, normalmente, vem aquelas dores musculares e, também, muito comum, cefaleia. Aquela dor de cabeça bem forte. Esses são os principais sinais e sintomas da EMPOX. E, se você tiver mais que um desses sintomas associados, você deve procurar um médico e evitar, também, o contato com outras pessoas para evitar a proliferação da doença. Compartilhe essa informação, para que mais pessoas possam conhecer e, também, evitar que essa doença se alastre.